o alô você que está no maranhão games rj é um prazer tê-lo aqui e vamos jogar mais um nível aqui do pato donald vamos entrar aqui vamos ver o que tem aqui de novo esse jogo é do 64 muito maneiro esse jogo gostei daqui do ambiente diferente então sobrinho dele ele vai só explicar o que lembrando que já é um nível novo tá aqui vamos ter que fazer todos esses completar todos isso aqui vamos esse primeiro aqui que vai dar a primeira avenida e aí tem barulho de carro foi bom bem colorido muito melhor sem essa moça barrigudo opa agora ferrou agora pegou tônico ali ó e não pode pisar na água não sabia só a estrelinha só bem estilo 64 mesmo muito bom jogo que maneiro tem um coroa ali ó só fora vou ter que pegar aquele ursinho eu acho que é um ursinho e agora é um trem show de bola pra gente não entende e aí não a cassão mas não sabia que o novo nesse nível vou conhecer isso aí ou morri mole e aí ai o e aí vai a oi 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 Estrela! não tem um negócio aqui de salvar nossa aqui é um tapa isso pode cair na água e não pode encostar ali também a que susto aqui com calma e senão olha só como ele fica meu deus e agora o caralho muito maneiro mesmo tem que passar devagar senão pode não perder nada nesse nível aqui a primeira avenida chegando aqui sai lembrando que não pode entrar na água tá pensei que ia cair porque achei de medo na barriga do gordão opa tem um trem aqui bate aqui ó agora pisa na barriga do gordão falar para cima prova não deu tempo pode novo bate no gordão pisa no gordão sobe conseguir um trem foi embora o que o homem não faz para conquistar uma mulher né ele tá fazendo isso tudo pela cara namorada dele que o tio dele também tá de olho passando por tudo bora lá donald oi opa que não vai salvar né o save ai 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 quase cai o jogo que que isso como é que eu entro aqui eu entro aqui tem um trenzinho em cima mas eu não sei onde eu entro a dor oi droga morri cadeira oi 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 picrona a marca machucou ele é bom entrar em casa você já presse jardim caraca e show de bola tem bater aqui da mão rolação até que o tempo aumentou acho que dá tempo vai 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 é um pulo isso show de bola pegou mais um trem e olha só a cara de mal deca sonar muito doido puta que pariu para subir ele pô para que lhe andar sabia a porradinha aqui agora eu já peguei o macete fica mais fácil aqui acho que não precisa entrar mas não já peguei o trem aqui daqui quando pensei andar certo pega o chute dele aqui opa parece alguma coisa lá em cima se dá pra voltar aqui não acho que não não é nada não tá viajando ali meu deus eu sei 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 como tem que sair a cidade e eu só dando mole e e já peguei o trem tá completo caraca maluco e o controle aqui que eu tô em rola com controle sei lá O que é isso? O que é isso? É de 64 Nintendo 64 Tô testando aqui o game Eu ia testar né, mas agora eu tô Tô gostando Tá galera, lá a primeira avenida já foi concluída Agora nós vamos pro outro nível Isso aí, muito obrigado Se inscreva no canal E volte sempre